Um raqueiro na sua frente meio bariçado Cheguei com o volume de som topado Lembrei do ano e domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível, tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim, é de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra agora Tá pra nascer outro raqueiro Eles vão dar a cidade Eu ganho esse tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tiro uma foto Se eu tivesse vaquejado eu não vou pegar a mão Ela me dá pra fudir Eu só nascer, faz o que cê quiser Faz inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Eu morro só nascer na sua fumaça E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário Era nós dois deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Bom clima de paz, revolve, guardado E se tudo der errado eu vou sorrir, brincar com esse destino As vezes todo mundo volta sem menino Aí revive e aprende tudo nessa escola é só lição Tudo é diversão De brincar por nada Sentar na calçada, conversar besteira Minha mente bagunçada Minha mente bagunçada Com várias paradas em nós de bobeira Não podia brincar por nada Sentar na calçada, conversar besteira Minha mente bagunçada Com várias paradas em nós de bobeira Minha mente bagunçada